Márcio Segan Ele não veio? Ah, ele veio Márcio Segan, acho que morre Um dos precursores Um dos precursores antes de todo mundo Verdade Sem nem te falar, eu já sei que é esse menino Toco bateria pro cara dele Tem que arrumar nem tocar pior que ele Só pra roubar seu microfone Um moleiro muito talentoso que está sendo desprezado na engenharia Boa noite Cara, queria agradecer aí o Chimó, o Patrick A oportunidade aí Eu acho que a gente é uma grande família Então, hoje vou tocar uma música aqui Minha, chamada Mapa E é isso aí Sem som, também Esse é do antigo Tem que ligar um som O que é chegar no que restou do nosso lar? De neve, sempre um sonho que faz acordar E vem, se quiser mudar Se puder mudar Aonde eu vim, se você não vai Com uma mãe Com uma mãe E se puder mudar E se puder mudar De uma morte Só vou ensinar você, primeiro vou se encontrar Eu entendo é que na neblina é fácil de se perder Pois quando é pra arriscar, por que não ir sem saber voltar? Se vale a pena procurar, sem gente aditar Aonde eu fiz, você não vai, com a gente se perder Se vale a pena procurar, sem gente aditar Aonde eu fiz, você não vai, com a gente se perder E uma parte mais boa Melhor você primeiro Melhor você primeiro Melhor você primeiro Lancônia Melhor você primeiro Melhor você primeiro Melhor você primeiro That's when the water is Tell me Obrigado Obrigado Marcia Cegana Obrigado